Olá gente, tudo bom? Vocês sabem que eu tenho três sobremesas preferidas. Uma se chama Chico Balanceado, que essa receita já tem aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo, que é uma receita com uma banana caramelizada e um creme, ó, que é uma delícia. Sagu, não sei se todo mundo conhece Sagu, também vou ficar devendo aqui a receita. E a minha, assim, preferida das três é um cheesecake, tá? Só que esse cheesecake, ele não é com a receita tradicional americana. Ele leva leite condensado, porque eu acho que o leite condensado deixa o cheesecake mais cremoso e um pouquinho mais doce. E mesmo assim, ele fica muito leve, é uma receita de sucesso, eu tenho certeza. Eu gravei ela pra vocês e eu vou deixar a receita completinha embaixo nas descrições também, tá? Um beijo pra vocês, então. Então vamos lá. Essa minha forma aqui, tá? Ela tem 20 centímetros por 5. Ela é uma forma pequena, tá? Aqui tem biscoito de maisena. Eu comprei o pequenininho, eu vou mostrar pra vocês, deixei aqui até o pacotinho pra indicar. É esse aqui, ó, mini maisena da Marilã. É bem pequenininho, é até gostoso pra tomar com café. E é melhor pra triturar ele mais fácil, porque ele é menor. Aqui a manteiga derretida, uma lata de leite condensado, o cream cheese, dois ovos, limão, aqui, essência de baunilha e frutas vermelhas, tá? Daí, aqui, gente, vocês podem tanto usar só o morango, tá? Se não quiserem usar o mertilo e a amora, tá? Porque eu sei que é um preço elevado. E pode também usar a geleia, a geleia pronta mesmo que você compra no supermercado. Pode fazer de damasco, pode fazer de maracujá também. A fruta que você achar melhor, tá? Então, primeiro, vou pegar, triturar a minha bolacha maisena, pegar a manteiga e fazer uma, como se fosse uma farofinha mais, uma farofinha molhadinha, tá? Então, aqui fica mexendo até a manteiga incorporar toda nela. Agora, vou pegar a minha forma. Não precisa untar, porque já tem a manteiga aqui da farofinha. Eu vou colocar aqui. Aqui, gente, vai também da sua preferência, tá? Pode fazer uma crostinha mais grossinha ou mais fininha. Eu prefiro um pouquinho grossinha aqui e, nas laterais, fazer ela bem fininha. Com a mão, até melhor com a mão, pra você ir moldando. Ó, prontinho. A minha forma está toda forradinha com a bolacha. Então, uma coisa que eu vou falar pra vocês de novo, tá? Cuida pra aqui, pra essa borda aqui não ficar muito grossa. E aqui também, ó, empurrar também bastante com o dedo pra ficar bem fininho. Porque ele fica muito esfarelento, sabe? Na hora de servir. Tem gente que gosta de dar uma pré-assada nessa massinha. Eu prefiro colocar ela só dentro da geladeira e depois assar tudo junto, tá? Então, agora, gente, na minha batedeira, você pode bater ela na mão ou no liquidificador também, tá? Então, uma dica que eu vou dar pra vocês é usar o cream cheese sempre na temperatura ambiente, tá? Nunca, mas nunca ele gelado. Então, agora, eu vou bater na temperatura média, tá? Até ele ficar bem cremosinho. Então, agora, eu vou colocar os ovos. Já vou colocar o leite condensado também. O suco de meio limão. E umas gotinhas de essência de baunilha. Já tá todo misturadinho aqui. Agora, eu vou deixar, vou reservar ele aqui e vou fazer a geleia de frutas vermelhas. Então, agora, na panelinha, tá? Eu coloquei aqui meia xícara de açúcar e algumas gotinhas de limão, tá? Na receita, é uma xícara de açúcar. Eu não gosto da geleia muito doce, tá? Então, quem quiser acompanhar a receita original, não se esqueça que vai estar aqui nas descrições. Agora, eu vou mexer. Aqui a gente está. Eu acabei de desligar o fogo. Olha só como que ficou. Então, eu vou esperar esfriar agora e o cheesecake ficar pronto. Tá a minha massa que tava na geladeira. Agora, eu vou colocar aqui. E eu pré-aqueci o forno, tá? Por 200 graus. Por 40 minutos. Daí, eu vou ficar olhando. Mas daí, eu vou mostrando pra vocês, tá? Até eu achar que tá no ponto. Ó, vai pro forno agora. Tá aqui o cheesecake. Acabou de sair do forno. Ficou em torno de meia hora, tá? Eu ali cuidando, tá? Até ele der uma tostadinha aqui. E é essa aqui a textura, ó. Vocês vão... Ó, não sei se vocês... Eu acho que não dá pra notar. Quando eu balanço aqui, mexe um pouquinho aqui no meio, tá? Uma texturinha de... De molho, assim, ó. Aqui eu acho que não vai dar, tá? Mas é essa a textura que tem que tá. Não coloquem faca, nada aqui, pra não estragar, tá? Então, agora eu vou esperar ele esfriar, pra desenformar, colocar a cobertura por cima. Então, agora vou desenformar. Então, agora vou desenformar. Tomara que dê certo. Eu tenho essa espatulazinha que eu gosto de... De soltar, vamos ver. Ai, gente, agora... Uh, aqui soltou. Olha, gente, soltou aqui. Essas... Essas restinhos aqui, eu acho que eu vou tirar. Pra não ficar feio. Hum. Vou passar pra esse prato aqui. Muito cuidado. Eu até gostaria de... Eu teria que ter um... Sabe aquela coisa, gente, que... Você só lembra que precisa quando você faz alguma coisa? Então, eu só lembro de comprar um prato mais bonito para o meu cheesecake, quando eu vou fazer o cheesecake. Então, vou ficar devendo um prato mais bonito pra vocês, tá? Aqui ficou a geleia. Tá? Super bonita a cor dela. E o que que acontece? Deixa eu falar pra vocês, tá? Eu gosto, como vai leite condensado nessa receita, então eu gosto que a geleia fique mais azedinha, tá? Porque daí ela fica mais equilibrada com o sabor doce, porque esse cheesecake vai leite condensado. Se você optar por açúcar, então eu acho que a geleia pode ser um pouquinho mais docinha, tá? Então, está aqui, sobrou ainda a geleia, dá pra colocar numa molheira e colocar do lado, quem quiser se servir mais, né? Então, gente, tá aqui o meu cheesecake. Eu sei que vocês sempre brigam comigo, que eu não parto. Esse aqui, como eu vou fazer um jantar hoje e a visita ainda não chegou, então eu não posso servir o cheesecake já cortado, tá? Então, quando eu servir pra visita hoje à noite, eu vou cortar um pedaço, vou tirar uma fotografia e vou colocar aqui no final do vídeo, tá? Então, gente, é muito rapidinho, é muito simples, é uma das minhas sobremesas preferidas, tá bom? Então, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.